E aí, tomou boa? Voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer esse lindo porta-cartão que é uma ótima opção para aproveitar as sobras de pedraria. A lista de materiais vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo junto com os links, pois as pedrarias vocês encontram na minha loja. Antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer um porta-cartão igual o meu, posta-me, marca e usa a hashtag MADAR. Aprendi com você! Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar! Para esse vídeo eu vou utilizar quadradinho tamanho 8mm, vou utilizar também o nalho 50mm e uma tesoura. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja, eu vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade utilizada junto com os links. Cortei um pedaço de nalho de mais ou menos 1,5m, vou começar colocando 4 quadradinhos em uma das pontas do meu fio. 3, 4. Junto as pontinhas e puxo até o final. Chegando aqui no final, eu vou pegar uma das pontas, peguei aqui o meu fio da direita e vou passar por dentro do último quadradinho que eu coloquei, que aqui no caso, ó, é o primeiro. Vou puxar e vai se formar uma argolinha. Vou passar esse meu outro fio por dentro dessa argolinha e vou puxar. Vai ficar assim, ó, ficou uma florzinha, mas veja que tem um nozinho bem aqui do lado, a minha argolinha, ó. Eu vou segurar o meu quadradinho e eu vou puxar o meu fio da direita para esconder, ó, essa argolinha que está bem aqui dentro do meu quadradinho. Puxo e escondo, ó. Tá vendo? Tá bem escondidinho. Agora eu puxo as duas pontas do nalho para apertar. Com isso eu tenho uma florzinha que eu utilizei quatro quadradinhos para fazer. No meu fio da direita eu vou colocar um quadradinho, no meu fio da esquerda eu vou colocar dois quadradinhos e vou fazer a argolinha. Pego a pontinha e passo por dentro apenas do último quadradinho que eu coloquei. Puxo, pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha, puxo e aqui, ó, minha argolinha tá aqui na lateral, eu vou segurar o meu quadradinho aqui de cima e vou puxar essa argolinha para ela se esconder dentro do quadradinho. Se escondeu, eu venho e aperto a minha trama. Vou repetir o processo. No fio da direita eu coloco um quadradinho e no fio da esquerda eu coloco dois. Pego a ponta do meu nalho e volto fazendo uma argolinha, passando por dentro apenas do último quadradinho que eu coloquei. Puxo até o final, pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Vou puxar e vou apertar escondendo o meu nozinho. Volto pra ponta do meu fio. Aqui eu vou repetir o processo. Um quadradinho no fio da direita e dois quadradinhos no fio da esquerda. Volto fazendo uma argolinha, puxo, passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Aqui eu venho e aperto a minha trama escondendo o meu nozinho. Volto aqui pra ponta do meu fio. Repito o processo. Um quadradinho no fio da direita, dois quadradinhos no fio da esquerda. Volto fazendo a argolinha, puxo, passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha, puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Mais uma vez, um quadradinho no fio da direita, dois quadradinhos no fio da esquerda. Um, dois, e volto fazendo a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argola e puxo escondendo o meu nozinho. Aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas. Vou fazer mais uma. Um quadradinho no fio da direita e dois quadradinhos no fio da esquerda. Um, dois. Volto fazendo a argolinha e passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Agora, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete florzinhas. Aqui, você pode dar uma ajeitadinha na trama. Eu tenho sete florzinhas e eu preciso de oito. Agora, eu vou virar a minha trama. Eu quero virar a minha trama pro meu lado direito. E aí, com isso, eu tenho que preencher o fio contrário, que é o meu fio da esquerda. Pra cada florzinha, eu preciso de quatro quadradinhos. Aqui, ó, eu já tenho um. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar três quadradinhos. Um, dois, três. Vou fazer a argolinha, pego a ponta e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou pegar o meu outro fio aqui, ó, sem pedraria nenhuma, e vou passar por dentro dessa argolinha. Puxo, quando eu aperto, ó, eu já virei a minha trama e o meu náio agora está saindo bem aqui na lateral. Aqui, nesse mesmo fio da esquerda, eu vou colocar mais três quadradinhos. Um, dois, três. Pego a pontinha, volto fazendo a argolinha. Pego o meu outro fio, sem pedraria nenhuma, e passo por dentro dessa argola. Eu puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vai ficar assim, e meu fio agora está saindo, ó, aqui na lateral. Vou pegar o meu fio da direita, e vou passar por dentro do quadradinho lateral. Ó, vou puxar. Agora, eu pego o meu fio da esquerda, coloco dois quadradinhos, e volto fazendo a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha, puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio, deixa eu ajeitar aqui, o fio da esquerda recebe dois quadradinhos, e eu volto fazendo a argolinha. Fio da direita, passo por dentro dessa argola, puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Eu vou repetir esse mesmo processo, até a penúltima florzinha. O fio da direita, passa pelo quadradinho lateral, e o da esquerda, recebe dois quadradinhos. e volta fazendo a argolinha. Peraí, que eu puxei. Deixa eu fazer a argolinha. Meu fio da direita, passa por dentro dessa argola. Eu puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. Deixa eu ajeitar aqui. Um, dois, e eu volto fazendo a argolinha. Passo meu fio da direita, por dentro dessa argola, puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. Um, dois, volto fazendo a argolinha, e passo meu fio da direita, por dentro dessa argola. Puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, passa por dentro, do quadradinho lateral. O fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. Volto fazendo a argolinha, passo meu fio da direita, por dentro dessa argola, e eu aperto, a minha trama. E escondo, o meu nozinho. O fio da direita, vai passar por dentro, do quadradinho, lateral. E agora, eu vou precisar, virar a minha trama. Como aqui, ó, tá faltando pedraria, do meu lado esquerdo, então, vou preencher, o meu fio da direita. Vou preencher, com duas pedrarias, porque eu preciso, de quatro quadradinhos, pra fazer uma florzinha, e aqui, eu só tenho dois. Coloquei, as duas pedrarias, do meu fio da direita, volto aqui, por dentro, apenas da última, fazendo a argolinha. Pego, meu outro fio, passo por dentro, da argola. Puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, no meu fio da direita, o mesmo fio que eu preenchi, eu vou colocar, três quadradinhos. Um, dois, três, e vou voltar, fazendo a argolinha. Pego, meu outro fio, passo aqui, por dentro da argolinha, puxo, e aperto, escondendo, meu nozinho. Vou virar aqui, a trama, ó. E eu vou voltar, repetir o mesmo processo, que eu já vim fazendo, junto com vocês. O meu fio da direita, passa por dentro, do quadradinho lateral. O meu fio da esquerda, recebe dois quadradinhos, e faz a argolinha. Pego, o meu fio da direita, passo por dentro dessa argola, e aperto, escondendo, o meu nozinho. Vai ficar assim, e eu vou repetir esse processo, por cinco vezes, aqui, ó. na vertical, eu tenho uma, duas, três fileiras. E aqui, no total, vai ser cinco na vertical, e oito na horizontal. Vim repetindo o processo, meu análise tá acabando, voltei pra finalizar, junto com vocês. Aqui, ó, no meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos, vou voltar, fazendo a argolinha, e vou passar o meu fio da direita, por dentro dessa argolinha. Eu vou apertar, e agora, pra arrematar, eu vou trazer, o meu nalho, que tá saindo aqui pra frente, vou trazer ele aqui pra trás. Então, ó, o meu fio que tá aqui embaixo, eu vou passar por dentro de um quadradinho, aqui embaixo, trazendo pra trás. E o de cima, eu vou passar, no quadradinho de cima, e no quadradinho, aqui na lateral. Ó, até juntar as pontinhas. Juntei, aqui, as pontinhas do meu nalho. Agora, eu vou dar, um nozinho simples, vou apertar bem, e agora, eu vou dar um nó duplo, vou girar, ó, uma, duas vezes, em volta do nalho, dar um nozinho duplo, e vou apertar. Com isso, ó, tem um nozinho bem grande aqui, tá vendo? Eu vou esconder ele, dentro do meu quadradinho. Vou pegar uma das pontas do fio, vou passar aqui, por dentro do quadradinho lateral, vou puxar, ó, eu vou segurar, o meu quadradinho, e eu vou puxar, pra esse nozinho entrar, tá vendo, ó? Que ele entrou, e se escondeu, dentro do quadradinho. Que assim, ó, o acabamento fica perfeito. Agora, eu aperto, e eu não corto, logo, esse nalho. Vou descer com ele aqui, ó, passando por vários, outros quadradinhos, antes de cortar. Então, eu passo aqui, vou passar aqui embaixo, e vou descer mais um. Mesma coisa, eu vou fazer com a outra ponta. Passo aqui na lateral, vou passar aqui por esse, vou passar nesse daqui do lado, vou vir com esse outro fio que tá maior, vou passar aqui embaixo, e vou cruzar aqui o meu fio, ó. Passo um pra cada lado, dentro da mesma pedraria. Puxo, e aperto, ó. Com isso, eu dei o nozinho aqui em cima, mas eu andei, ó, vários quadradinhos. Agora, eu posso vir, e cortar o excesso do meu nalho. Corto de um lado, e corto do outro. Cortei mais um pedaço de nalho, e pra fazer a emenda, é bem simples. A gente vem aqui, ó, nos quadradinhos, onde a gente vinha fazendo. Eu vou passar a ponta do meu nalho por dentro desse quadradinho que tá aqui em pézinho, ó. O primeiro quadradinho aqui da minha fileira, e esse quadradinho que tá deitadinho ao lado, ó. Essa quininha, tá vendo? Então, eu venho com o meu nalho, passo aqui, ó, de um lado, para o outro. Deixa eu ajeitar. E passo nesse quadradinho que tá aqui deitado. Puxo. Aqui, eu vou juntar as pontas do meu nalho. Vou colocar logo dois quadradinhos do meu fio da esquerda. Vou juntar as pontas do nalho, e vou puxar até o final. Pra que as duas pontas fiquem do mesmo tamanho. Chegando aqui no final, eu vou pegar o meu fio da esquerda, que é o fio que eu coloquei esses dois quadradinhos, e vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, e agora eu aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral, puxo. O meu fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Um, dois, e volto fazendo a argolinha. Puxo, pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. E eu vou continuar repetindo esse processo. Vim repetindo o processo, e acabei aumentando as fileiras. Eu falei que ia fazer cinco, eu fiz as cinco, depois eu aumentei mais uma, que será o fundo, e mais duas, que eu preciso para a frente. Então, aqui ficou um total de oito florzinhas na horizontal, com oito florzinhas na vertical. Ficou um quadradinho perfeito. O meu nylon, está saindo aqui em cima. Eu vou pegar o meu fio da esquerda, e vou colocar três quadradinhos, que eu vou precisar virar a trama. Então, um, dois, três. Vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu nalho da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. Pego o fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral, pego o nalho da esquerda, coloco dois quadradinhos, um, dois, volto fazendo a argolinha, fio da direita, passo por dentro dessa argola, eu puxo, e aperto, escondendo o nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral, o fio da esquerda, recebe dois quadradinhos, um, dois, e eu já vou voltar, fazendo a argolinha. Puxo, meu fio da direita, vai passar por dentro dessa argola, puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou passar, o meu fio por dentro do quadradinho lateral, o fio da direita, vou puxar, vou puxar, vou puxar, dois quadradinhos no meu fio da esquerda, um, dois, e vou voltar, fazendo a argolinha. Pego o meu fio, passo por dentro dessa argolinha, puxo, e aperto, e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou precisar, trazer, os meus fios, os dois nales, que estão saindo, as duas pontas, que estão saindo aqui dentro desse quadradinho, eu vou precisar, chegar com eles, nesse segundo quadradinho aqui de cima, o primeiro, segundo. Então, o fio aqui de baixo, eu vou passar por dentro desse quadradinho, desse, até chegar no quadradinho que eu quero. Já o fio que está saindo aqui em cima, ele vai passar por dentro desse quadradinho, desse, 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 até cruzar aqui no quadradinho que eu quero. Então, vamos lá. Vou pegar o meu fio aqui, da direita, que está saindo aqui embaixo, vou passar por dentro desse quadradinho, quadradinho lateral, e já chego no quadradinho que eu quero. vou puxar todo o meu fio. Já o fio aqui de cima, eu vou passar no quadradinho aqui em cima, no quadradinho aqui da lateral, vou puxar, vou passar no quadradinho aqui de baixo, aqui do lado, e vou chegar no segundo quadradinho, que é o quadradinho que eu quero. vou puxar aqui todo o meu fio. Pronto. Cheguei aqui onde eu quero, agora eu vou pegar o meu fio da direita, eu preciso virar a minha trama, ó, para o lado esquerdo. Então, eu vou preencher o fio da direita com três quadradinhos. Um, dois, três, e volto fazendo a argolinha. Puxo, deixa eu ajeitar aqui, puxo, pego o meu outro fio sem pedraria nenhuma, e passo por dentro dessa argolinha. Eu venho e aperto, deixa eu ajeitar aqui, que o meu nó deu um nó. Eu venho e aperto, escondendo o meu nozinho. Eu gosto de virar aqui a trama, e trabalhar desse lado. Agora, o fio da direita, que é o fio que tá saindo aqui embaixo, passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio aqui de cima, ele vai receber dois quadradinhos, e eu vou voltar fazendo a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argola, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, quadradinho lateral. Agora, eu vou precisar virar, no mesmo fio da direita, eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois, e já vou voltar fazendo a argolinha. Vou puxar, passo o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha, puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. No mesmo fio da direita, eu vou colocar três quadradinhos. Um, dois, três. Vou voltar fazendo a argolinha, e vou puxar. O meu fio da esquerda, passa por dentro dessa argolinha, eu puxo, e aperto, escondendo o meu nozinho. O meu fio da esquerda, ele passa por dentro do quadradinho lateral, puxo, e o meu fio da direita vai receber dois quadradinhos. Um, dois, e volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita, puxo, o da esquerda, perdão, passo por dentro da argolinha, e eu puxo, apertando, e escondendo o meu nozinho. Vai ficar assim, ó, agora eu vou contar cinco florzinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui, eu vou quebrar, dobrar, a minha trama, ó. Pronto. Dobrei, eu vou deixar apenas uma fileira de quadradinhos, ó, que é essa daqui, e já vou dobrar novamente. Ó, vai ficar assim, apenas uma fileira de florzinha aqui embaixo, cinco florzinhas aqui de altura, cinco de largura. E já aqui, ó, vai ficar esse detalhe. Agora, eu vou aproveitar que eu tenho bastante fio, e vou trazer o meu nalho pro quadradinho aqui na lateral, pra fazer o fechamento do meu porta-cartão. Então, o fio que tá aqui em cima, eu vou passar ele por dentro do quadradinho aqui em cima. Vou passar por dentro do quadradinho lateral. Do quadradinho aqui embaixo. Vou puxar, e eu chego aqui, ó, no quadradinho que eu quero. Mesmo processo, eu vou fazer com o fio que tá saindo aqui embaixo. Eu vou passar ele por dentro do quadradinho aqui, ó, de baixo. O quadradinho aqui de cima, da lateral. O quadradinho do topo. Até chegar, ó, no quadradinho que eu quero. Cruzando os fios pra ficar uma ponta para cada lado. Pronto. Chegando aqui, eu vou pegar o meu fio da direita, que é o fio que tá, ó, aqui na parte de fora da minha trama. Eu vou colocar um quadradinho nele. E eu vou passar ele por dentro do quadradinho que está na frente, o meu fio. Veja que meu fio está saindo desse daqui. Eu coloquei no fio da direita um quadradinho. E eu vou passar com o meu fio da direita por dentro desse quadradinho da frente, ó. E vou puxar. Aí, nesse mesmo fio da direita, eu vou colocar mais um quadradinho. E já vou voltar fazendo a argolinha. Vou puxar. E vou passar o meu fio da esquerda por dentro dessa argola. Puxo. E aperto aqui, ó. Escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou pegar o fio da direita e vou passar por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Pego o fio da esquerda, passo pelo quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. Vou voltar fazendo a argolinha. Puxo. Vou pegar o meu fio da direita sem pedraria nenhuma e vou passar por dentro dessa argola. Puxo. E aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda também passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. Puxo. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho, faço a argolinha, pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Puxo, aperto e escondo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. lateral. O fio da esquerda também passa por dentro do quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar a quantidade aqui na descrição do vídeo. Vou pegar o fio da esquerda e vou passar por dentro dessa argolinha. puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou trazer o meu nalho para ficar saindo lado a lado para poder fazer o arremate. Então, vou passar o meu fio no quadradinho aqui do lado, no quadradinho de baixo e nesse quadradinho aqui na lateral. Pronto. Aqui, os meus fios ficaram lado a lado e eu vou fazer um arremate como eu já ensinei. finalizei um lado e voltei para fazer o outro junto com vocês. Coloquei aqui, um pedacinho de papel para vocês visualizarem melhor. Cortei um pedacinho e vou passar por dentro aqui, ó, desse primeiro quadradinho e aqui no meu fio da direita eu vou colocar três quadradinhos. Um, dois, três. Junto aqui as pontinhas do fio puxo até o final. Chegando aqui no final, eu vou pegar a ponta do meu nalho e eu vou voltar por dentro do quadradinho fazendo a argolinha. Como eu já ensinei, o outro fio passa por dentro dessa argola, eu puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Agora, o fio que está aqui embaixo passa por dentro do quadradinho aqui na lateral, puxo, o fio da direita que é o fio que está saindo aqui em cima vai receber dois quadradinhos, um, dois, e volto fazendo a argola. Puxo, pego o fio da esquerda, passo por dentro da argolinha e aperto escondendo o nozinho. O fio de baixo que é o fio da esquerda vai passar por dentro do quadradinho lateral. Vou apertar aqui escondendo o meu nozinho. Pronto. E o fio de cima recebe dois quadradinhos. Um, dois. Vou pegar fazer a argolinha, o fio da esquerda passa por dentro dessa argola. puxo e aperto escondendo o nozinho. Agora, o meu fio da direita, o meu fio da esquerda, perdão, que é o fio de baixo, vai passar por dentro do quadradinho aqui embaixo. Por dentro desse quadradinho aqui da frente, ó. E eu vou puxar. Agora, eu vou colocar um quadradinho nesse mesmo fio da esquerda e vou apertar fazendo a argolinha. Puxo e aperto escondendo meu nozinho. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou fazer, vou reduzir essa uma florzinha. Então, eu vou precisar trazer os meus nales que estão saindo desse quadradinho para esse quadradinho, tá? Como eu já ensinei a vocês. Então, eu vou pegar o meu fio aqui da frente, o fio da esquerda, vou passar por dentro desse quadradinho aqui na lateral, por dentro do quadradinho aqui de baixo, do quadradinho aqui do outro lado, e vou sair aqui no quadradinho que eu quero. Vou puxar, mesma coisa, eu vou fazer com a outra ponta do meu nalho, eu vou passar no quadradinho aqui da lateral, passar no quadradinho aqui de baixo, na lateral, vou puxar, e vou cruzar aqui os meus fios no quadradinho que eu quero. Aqui, ó, já saí no quadradinho que eu quero, tirei meus fios desse quadradinho para esse, no meu fio da esquerda que está desse lado, vou colocar três quadradinhos, um, dois, três, vou voltar fazendo a argolinha, pego a outra ponta do fio, passo por dentro dessa argolinha, e eu aperto escondendo o meu nozinho, o fio da direita vai passar pelo quadradinho lateral, o fio da esquerda vai receber dois quadradinhos, um, dois, e eu já volto fazendo a argolinha, passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha, e aperto escondendo o meu nozinho, o fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, e ele agora vai receber dois quadradinhos, um, dois, e eu volto fazendo a argolinha, vou puxar, pego meu fio da esquerda, passo por dentro dessa argola, puxo, e aperto escondendo meu nozinho, agora o meu fio da direita vai receber três quadradinhos, minha gente, na cidade de vocês tá muito quente, de uma pessoa tá pegando fogo, vocês tem que ver, eu aqui por trás desse vídeo, já volto fazendo a argolinha, coloquei três e fiz a argolinha, tá? Vou puxar, vou pegar o meu fio aqui de baixo, vou passar no quadradinho lateral, aqui eu coloco dois quadradinhos nesse mesmo fio da esquerda, e já volto fazendo a argolinha, vou pegar outro fio e vou apertar escondendo meu nozinho, pronto, vai ficar assim, olha, e eu vou trazer os meus fios aproveitar que eu tenho, trazer pra esse quadradinho lateral e vou fechar aqui como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo. Próximo Legenda Adriana Zanotto